Oh, ah O teu amor me descomanda Eu me sinto O homem completo Desde que te encontrei Nunca vi alguém que me ama Como tu, tu és a A única que comanda O meu coração Mulher dos meus sonhos Sem ti eu não vivo Eu nem sei só pra te amar Tu és a mulher que tanto sonhei Tu és a mulher que tanto sonhei Eu me sinto feliz quando estou do seu lado Tu és a mulher dos meus sonhos Baby, não duvida-te em mim Porque antes de eu te conhecendo Baby, já vivia contigo Dentro do meu coração O nosso amor é um mais um O nosso amor é igual a dois Quando eu não estou do teu lado Baby, meu amor não sei que eu fui O meu coração é um mais um O meu coração é um mais um A tua vida é a minha A minha vida é a tua O nosso amor é um mais um É igual a dois É igual a dois Amor Quando tu não estás do meu lado Eu fico um só Morrer dos meus sonhos Tu és a mulher dos meus sonhos Tu és a mulher dos meus sonhos Tu és a mulher dos meus sonhos A tua vida é a minha A minha vida é a tua A minha vida é a tua A tua vida é a minha, a minha vida é a tua A tua vida é a minha, a minha vida é a tua Música